Até os outros, os outros é que mandam setups que é... Tenho sempre dois setups, tenho um para mim e outro para os amigos. Claro. Mas eu mando-lhe o mesmo setup que correu. É. Eu gosto muito dos meus amigos, às vezes até saem melhor que a minha. Eu não mandava.